O Dinis e o irmão são aquela união, os dois que não passam um sem o outro. Apesar de que o Miguel, se calhar nesta fase, às vezes já começa a ficar um bocado cansado, certas as neiradas do Dinis. Mas gostam, adoram os dois de brincar e para onde vai um vai outro, o Dinis anda sempre atrás do irmão. Se o irmão salta, o Dinis salta, se o irmão diz uma coisa, o Dinis diz outra. Vê nele mesmo ali um exemplo. Apesar do Dinis e o irmão, se calhar nesta fase, às vezes já está. Apesar do Dinis e o irmão do Dinis. Apesar do Dinis e o irmão do Dinis. Apesar do Dinis. Obrigado.